Bom, vamos agora para a próxima treta, como eu já tinha previsto no meu último vídeo. Vamos lá? Seguinte galera, tá rolando uma exposição no Museu de Arte Moderna em São Paulo, em que um artista fica inteiramente nu, completamente nu, e fala para as pessoas interagirem com ele, ou então a proposta é essa, para que as pessoas interajam com uma pessoa nua, no caso. Tem um lance a ver lá com uma outra artista que fez um bagulho muito louco, sei lá, de marionete. Mas bem, isso não vem ao caso. O fato é o seguinte, tem um homem nu, e ele convida, ou então a exposição, no caso, a proposta é das pessoas interagirem com essa pessoa nua, beleza? Esse é o fato. Aí, alguém gravou uma criança, acompanhada pela mãe, mexendo na mão desse rapaz nu, e o pé desse cara nu. E aí, a nossa querida amiga, não tô amiga assim, comunidade conserva, começou a dar xilique. Não, que isso é um absurdo, que isso não pode, que isso é pedofilia, que isso é sei lá o quê, beleza? Bom, galera, eu vou ser bem rápido aqui, tá? Não tem muito o que dizer a respeito disso. Primeiro, vai quem quer. Eu já disse isso na questão do Crear Museu, vou continuar falando. Eu não iria numa exposição dessa. Eu não vejo por que eu iria levar minha filha, ou por que eu iria numa exposição dessa. Mas, vai quem quer. Beleza? É ponto. Ah, mas tem dinheiro público, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, eu nem sei se tem dinheiro público, porque dessa vez eu não me aprofundei muito, mas se eu não me engano, é um banco que tá financiando essa exposição. E aí, vai entrar no mérito do Museu de Arte Moderna, ser patrocinado também por dinheiro público. Mas aí nós vamos cair na discussão também de que a arte moderna é isso mesmo, entendeu? Então, dane-se, tá ligado? Eu vou continuar batendo na tecla vai quem quer. Beleza? Eu acho bonito? Não. Não acho bonito. Acho imoral? Acho imoral. Mas, mais uma vez. Vai quem quer. Beleza? Beleza. Existe também o pessoal falando que é pedofilia. Mais uma vez falando que é pedofilia. Bom, se isso é pedofilia, então as comunidades nudistas, né? Que existem um monte aqui no Brasil, existem várias no Brasil. Então, todas elas são umas comunidades de pedófilos. Lá tem crianças nuas, adultos nus, velhos nus, todo mundo nu. É uma comunidade nudista, caramba. Todo mundo fica nu. Então, se uma criança encosta em um adulto nu nessa comunidade, esse adulto é pedófilo ou a comunidade tá... Você tá entendendo? Uma pessoa simplesmente estar nu não implica diretamente pedofilia. Beleza? E outra também, os índios. Os índios aqui no Brasil, tem tribos na África, onde todas as pessoas da tribo estão nuas. E nem por isso elas são pedófilas. Tipo, tá ligado? E é engraçado que, por exemplo, você pega casos como na Índia ou em países muçulmanos que as pessoas estão completamente de roupa e lá tem pedofilia. Tá ligado? Tipo, ai, cara, mano. Eu sei lá. Eu acho que essa direita conserva aí é meio... Não só a direita conserva, né? Porque o MBL também tá dando chiliquinho. Então, o MBL que são liberais também tá dando chiliquinho. Então fica meio bizarro isso. A direita como um todo fica dando chilique por algo que é pauta da direita. Porque arte moderna... Na verdade, a arte desse modo aí... Se você for analisar a história, ela é burguesa. Tá ligado? Tipo, principalmente a arte moderna. A arte moderna é uma arte burguesa. Isso são valores individuais. E como eu sempre bato nessa tecla. Valores individuais. Toda vez que você prega o valor do indivíduo, a soberania... A soberania do indivíduo em detrimento da comunidade... Isso é pauta da direita. Isso é pauta liberal. Isso é pauta de vocês da direita. Se os conservas não aceitam que os liberais estão do seu lado... O problema é de vocês, meus amigos. Mas é... Isso é... São os liberais. Eu não tenho culpa disso. Pera aí, deixa eu arrumar aqui que tá batendo um vento muito louco. É... Eu acho que era isso que eu ia falar. Não tem muito o que... O que falar a esse respeito. Porque a maioria do que tinha pra ser falado... Já falei na exposição do Clear Museu. Dessa vez eu acho que o MBL não tem quem censurar. Porque o banco é um banco que é tipo exclusivo. Eu nem sei que tipo de banco que tá patrocinando. Eu tô entrando de gaiato no navio. Eu só vi o vídeo. Onde mostra lá a criança interagindo com o adulto. Não vi pedofilia. Não vi nada assim... Que imputasse um crime. Sinto muito. Não vi crime ali. Eu vi talvez uma apresentação de mau gosto. Mas porém, todavia, entretanto... Como eu disse no começo do vídeo... Foi a mãe que levou a criança lá. E segundo os conservas... Quem tem... Quem é soberano na educação dos filhos... São os pais. Então... Por que vocês conservas... Estão dando tanto xilique assim? Porque uma mãe levou a filha... Numa exposição de arte moderna. Agora... Vocês querem cuidar da educação do filho dos outros? Vocês que batem tanto nessa tecla... De falar... Que a soberania é dos pais. Que quem educa é os pais. E agora vocês ficam dando xilique. Sabe? Isso se chama hipocrisia. Beleza? Galera... Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau.